E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Já entendi qual é o seu problema, o Johnny não sabe fazer um ataque. Ele perdeu, não parou e pá pra mim. Agora ele vem meter esse louco aqui. Porra Salvador, deixa de ser vacilão. Morando no condomínio e não deixou de ser chorão. A palavra do segurança, tá ligado meu parceiro, você tá sem esperança, tá falando muito de mim. Não aparece no clipe, se quis antes deu vaga de emprego na minha equipe. Esse maluco tá mandado, porra, eu quero que se foda sua produtora. O meu suor eu construo a minha gravadora. Ele quer que se foda todo mundo, eu vou além, você tá ligado mano. Eu já rimei no trem, vim de baixo me esforcei pra ganhar nota de cem. E que se foda ninguém, não desmereço ninguém. Meu maluco se acostuma, pra isso cês pediram mais um ráudio pra ver ele não rimando porra nenhuma. Não mano, cê dirise, eu rimava no trem. Hoje só pisa no trem se for pra gravar clipe. Não meu parceiro, vou te falar, cê tá levado essa cria batida. Eles só viram mais um ráudio e você falando da minha vida. Não fui gravar clipe, fui fazer um documentário falando da vida dos ambulantes. E por sinal, sou bem mais que você, você não serve nem para ser traficante. Deus, muito obrigado por eu não ter virado traficante um dia. Porque como salvador, é tudo que o sistema queria. Para na moral, vá tomar no cu. Nesse route, cê rimou muito mal. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like. E deixando nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema. E o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tá suave, mas eu vou te matar. No seu bolso, você quer que eu entre. Se eu entrar, eu vou esvaziar. Sabe por quê? Cê quer me alimentar? Alimenta o moleque da bala. Que depois que eu engolir sua rima, vou machucar e vomitar na sua cara. Vai dar na minha cara, mas calma que eu rimo. Eu tenho o meu protagonismo. Vomita na cara, você é quem? A do exorcismo. Que é a Emily Frank. Mas eu mando bem. Eu tô construindo, só a Emily Frank Stein. Pode bater, eu sou morto igual o Venom. Cê não tá vendo o Flash ligado. É o Prado que tá no foco da Kenão. Cê não é protagonista. Você tá atrasado. Você é quadro, chuvado e oito, sai pisado. O nome do filme é Prado. Cê é Kenão. Cê é Kenão. Cê é Kenão. Brano se mano é Venom. E continua no bolo, mano. Cê tem não? Eu vou fazer ele assim. Sabe por quê? Que de mano eu tenho o meu continome. Você quer pouco, cê quer Mick Neme. Você quer não, eu quero nome. É o Venom. Tá na Kenão. Com mais fãs loucos do que o Genon. Que nem o John Lennon. Que que são fronte que são tenão. Que que cê tá fazendo vai perder. Porque o Prado acaba com você. Tá correndo demais. Ele só sabe rimar. Seria um, dois, três ou ABC. Um, dois, três ou ABC. Esse é o movimento. É um, dois, três. Te mato, hein. Três, dois, um, no tempo. Entendeu? Vai dar conta que pariu. Já jogou Crash TNT. Três, dois, uma bomba explodiu. Pra dizer que eu não sou um cara esforçado. Cê diminui o meu mérito. Mas não é minha caminhada. Pois é na rua que eu faço o meu crédito. Mano, eu não tenho hype. Eu não tenho rama. Isso já deu pra ver. Só que eu tenho esforço. E eu tenho rima. E é o suficiente pra ganhar você. O que é rama? Eu não entendi. A palavra você inventou. É da lama a fama. E meu parceiro, cê falou que é compositor. Então não tem problema. Porque eu tô no corre. E eu vivo isso aqui todo dia. Ali se vive na maravilha. Minha realidade não é utopia. Não, não é utopia. Mas quando o rima é seu vício. Só perder para o Vinicius. Pois teu talento é lindo e é utopia. Mas a tua verdade é algo fictício. O que é rama? Vem de uma planta. Mas a minha planta me deixa contente. Você é rama. Nessa batalha. Pois eu nasci para ser um semente. Não, não é semente. Meu parceiro, você só aumenta sua voz. O que é rama? Tem um do aflor. Eu quero cana. Derrama pra nós. Você é vacilão, não é dedicado. E agora tá expulso aqui da Alcateia. Sua rima é véia. Meu parceiro, eu tenho um ramo de flores e ideia. Você não me chama de dedicado. Amigo é o mesmo que eu dizem que tu é sem talento. Então eu acho melhor tu mudar. Pois pra mim isso não é o argumento. Ele falou que cada ramo é grana. Mas no teu papo não é verdadeiro. Pega a premiação e joga no chão. Pra ver se vai nascer o Pé de Dinheiro. Pé de dinheiro não existe parceiro. Você tá passando vergonha. Eu já escutei da leste. Dinheiro não dá em árvore. Só quem vende maconha. Mas não tem problema porque não é isso. Eu tô plantando a semente do rap. Eu vou colher chuvas de profissional. Quem vende maconha não cai, ele perde dinheiro e não cai em grama Quem vende maconha não ganha talento e não ganha fama Quem ganha maconha pega a cadeia e termina sofrendo nessa família Então meu amigo, muda o assunto, que quem fala isso só mora em Brasília Quem fala disso não mora em Brasília Mora em qualquer das quebradas, tá na viatura invadindo vara dessas filas Quem vende maconha é verdade parceiro, para no xadrez Mas quem vende rima pode mudar sua realidade, faz igual mais feito Tá risada, já que cê não elabora, o round inteiro decorado e perdeu E agora, sinceramente, hoje sua família fica de luto Fez o round decorado de paçoquinha, melhor cê mudar de produto Tá ligado mano que eu chego elaborando, viu? Você rima por views, cante chega te esfarelando Para com isso, cê tá ligado meu mano, cê foi atrevido Cê deu a paçoca igual ela, pelo cante você já tá vencido Não, porque cê não entende do improvisado Ô parceiro, como é decorado, cê nem sabia que ia ser sorteado Tá entendendo, agora é foda, que na batalha cê é amassado Não devia ter te dado paçoca, já começou a rimar assim todo acelerado Tá entendendo? Eu faço o meu verso aqui na canção Você falou que a vendemia é a mercadoria, ia fazer a promoção Vai dar assim, então pega os papéis, que aí vai causar uma invenção Enquanto você veja a paçoca e a Anki hoje, vou sair o campeão E o comum que eu te elimino Sabe muito bem que o verso não é granfino Na sua frente eu não afino Eu rimo rápido, a paçoca que cê consome Que pena ela vem em pino Olha aqui Vita, não entendo rap Se tá reclamando tanto do produto, na próxima eu te trago moranguete Eu vou te ver aqui no rap Mas cante não exagera Que pode dar diabetes Pera aí, quer me trazer um moranguete É o respaldo Traz a moranguinho, já que semente igual o naldo Sabe que seu cabraço Quer trazer morango porque se eu pisar em você eu te amasso A moranguinho, não parceiro, cê não é sagaz Te dê paçoca, docinhos especiais pra pessoas especiais Ó, 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 ó É o adivac eu passo a rima E sabe que aqui no Baguete, louco Tentei dar uma paçoquinha no mato E toma uma vodka com água de coco E o comele é decorado E o comele é cuzão Ele quer ganhar mandando uma rima Que eu mandei pro Magrão Por isso Mário quer ser laddaria De quem que cê roubo essa paçoquinha Sério, trotanando era minha Ah, sempre que pede falar que é decorado, não vê sué além Tio Bob, olha ele, olha ele, eu não consigo com quem rima bem Ô, Cero, Vanessa, me passa aqui, ô, Loto Lero, te matei no flow, levava caramelo No lixão pode até nascer flor Mano, eu concordo, mas cê tá ligado que é rima que o Apolo cultivou No lixão nasce flor, mas também tem barata Esse que é o problema Já que cê falou até de irracionais, é vermes e leões no membro do sistema É desse jeito que eu vou, cê tá ligado, cê volta pra casa Você sabe que eu vou te explicar, que meu flow é estudado pela Nasa Mas no momento eu vou te matar, você sabe eu tô cortando sua asa Ele é leão, mas ele é Scar, e eu vim deixar o legado igual Mufasa A Nasa, eu tô falando seu flow, a Nasa, pensando Caralho, mano, será que é de outro planeta o flow desse mano? Aí os cara fala, é vida inteligente, que cê achou nesse plano? Aí o cara escuta o teu verso e fala, a vida é inteligente nem tanto Por isso que eu bato, eu tô como um cometa Se você não entendeu, chuto tua bunda da terra pra outro planeta Por isso agora, garanto que daqui me destaco Até a arte é na mão de quem tá lento E até a arte vira lixo na mão de MC fraco É muito fácil ele falar que eu não sou inteligente, meu mano Se ele vem com argumento, que é mó falso Mas sabe que eu vou te matar só usando o meu talento Cê não entendeu? Trampo diurno, trampo noturno Depois que eu ganho a próxima BDA sete anos Vou ter mais a Neste e Saturno Então primeiro ganha, depois cê fala Porque quem fala muito antes de fazer acabar é comido de bala Por isso que agora, eu tô aqui pra fazer rap hoje Encher minha barriga Sem falar do que ainda não fez Acorda com a boca cheia de formiga Agora o Apolo avala Essa rima que ele manda é falta Com certeza veio de bota-pala Mas eu já ganhei uma, seu rapaz Por isso mesmo cê porta-pavala Enquanto a bola ele porta as joias Esse guri, mano, só porta-mala Eu te boto no meu porta-mala Pra você entender que sua rima é ultrapassada E deve muito que nem meu Opala e eu Tô aqui fazendo rap de um jeito que é mais caro Se eu botar dentro do seu porta-mala Pela primeira vez vai ter um MC de verdade no teu carro Todo mundo tem conquista Você tá ligado, pago tudo à vista Você vem rimando mal, você sabe no instrumental O Apolo tem ponto de vista Bate o beat na hora Sabe, trouxe minha conquista Cê porta-mala, o Apolo porta-luva E te bate igual pugilista Tô preparado pra esquiva ou não? Cada menorzinho na esquina com canhão Enquanto isso você fala muito não Entende que você tá de frente com camunhão Rimando de um jeito tão maluco Tão maluco, tão maluco Aqui nessa sina Que o que eu faço com teu pescoço É o mesmo ponto que os menores trabalham Dobre igual esquina Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito, sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou